Olha como é que elas ficam risonhas, olha aí. Todas elas vivem rindo. Será que nenhuma delas tem problema? Elas vivem rindo, vivem rindo e segurando as plaquinhas da Jiquiti. Os melhores cosméticos que você pode comprar no Brasil, claro, são os cosméticos da Jiquiti. Tem perfumes, claro que tem, tem perfumes nacionais, tem perfumes estrangeiros. E também tem os famosos perfumes das estrelas. Quem quer mais cinco?